Pensei o seguinte, é a hora de todos que chegaram nesse retiro, saírem fazendo o que pessoal? Orando no meio da igreja, pensei eu! E até este momento, você sabe como era? Batizado! Mas você ouviu eu falando em discussão, aquele momento de atuação, eu chorando, minha língua, você... Tímido, tímido, querendo levar a cabeça, e dizendo assim, e você foi colocado para o exército, você foi colocado para o exército, Deus está chamando para esse exército, e eu pensei, é o momento, pastor, é o momento de sair orando pelo povo, quando eu me dei por mim, irmãos, eu estava neste lugar aqui, saindo, correndo por aqui, Quando eu me entendi por mim, as minhas mãos estavam assim, com a cadeia quebrada, e eu achava no meio da igreja, e saia gritando para toda a igreja ouvir Quando eu me deixei, se franchisando, eu achava no meio da igreja, e saia gritando para a igreja, e saia gritando para a igreja, e saia gritando para o exército, tivemos horrendo para a igreja, e vante enquanto pessoas sempre estão desculpas que existem, né eu achava no meio da igreja, e saia gritando para que qualquer um zumoisses quemez violpa sua desculpas que gostam desse jeito, Um amados sem triggered! Quando eu me trece o que eu me deixei, já Snow, eles falam lá pesado pela igreja, e querendo com tu favor? Quando eu deixo, eu acabo lá pesado pra o exército, eu me achava no meio da igreja, e saia gritando porque entrepreneur sup.. Fãs 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 Só tem um detalhe, mano Só tem um detalhe Quando eu olhei Ninguém me acompanhou Eu tava sozinho Oitocentas pessoas sentaram na nave E eu sozinho Dizendo assim Eu gritava e bradava E eu fui pro ponto E as mãos assim Não teve mais culto Porque onde eu ia passando Deus ia ter misericórdia O fogo ia pegando Não teve pena bom, não teve nada Pastor Presidente ficou tão desgraça Tão desgraça Que ele falou assim É melhor ter embriagado por espírito Do que eu não for Pastor irmãos Que dia foi aquele E aí eu pensei assim Quero falar em português de novo Quem disse que eu consegui Depois daquele culto eu consegui mais Aí quando foi a noite Eu entreguei a chave do carro Acaba o culto da entrega chave do carro Pra minha esposa E aí a gente vai e eu falei Você não é bagaço Eu vim Entreguei ele, entendeu? E fomos dirigindo pra casa da minha sogra Quando eu chego na casa da minha sogra Lá no muro eu canto O primeiro hino espiritual da minha vida Quando eu começo a cantar O hino espiritual Aí alguém lá dentro diz assim Ei O retiro foi bom O retiro foi bom Irmão eu entro na casa da minha sogra Marchando A minha basura tem que andar amarrar aí Quando eu penso que não A minha esposa entra marchando comigo A minha filha de 11 anos Começa a falar a língua estranha Põe a mão no ventre da minha cunhada Que era estéril E ela se dormiu e está com 10 meses de idade Porque nasceu Nasceu Volto pra casa Vou lá na casa da minha mãe É a primeira vez que eu tenho a experiência De sepando culto Eu falo em línguas estranhas Minha esposa entrega a profecia Eu falo de cá Ela interpreta de cá Eu falo de cá Ela interpreta de cá E Deus vai restaurando E libertando Mas a terra não entende dessas coisas Deixa eu te falar Como é que foi a primeira reação da terra Um obreiro chega em mim e fala assim Ei Ei Vai acabar Vai acabar Alguém muito próximo De mim Vira pra mim e fala assim Ei Fica tranquilo Esse poder Ele passa E o homem não estava errado não Sabe por que? Ele estava enxergando Como a terra enxerga Ele estava enxergando Como a terra enxerga E me diz assim Esse poder vai acabar Esse espírito Ele vai acabar Essa minha esposa Ele vai acabar Sabe qual frase que usa? Interpretando errado Sobre o primeiro amor É o maior amor Não é o primeiro Não é que tem o segundo não É quem fica ligado Fica calma Esse poder Ação vai acabar Aí um dia Deus toma Essa pessoa Próxima de mim Eu sou muito crente Muito usado por Deus Toma ela E fala assim Ei Fui eu que te coloquei Fui eu que te coloquei doido Continua sendo doido assim E diziam pra mim Falei Vai passar Vai acabar Deixa eu te contar De um dos cultos do BG Porque essas equipes de louvor Hoje Não respeita mais a gente Não respeita mais Começaram lá No culto de domingo Há poucos domingos atrás A cantar Irmão E eu sou escandaloso Eu lembrei desse jeito Não tem jeito Começaram há poucos domingos Atrás Irmão A cantar E cantar nesse negócio Nessa casa E eu pensando O que Jesus fez por mim E as coisas Que ele mudou de lugar Irmão Ai Deus Mudou nos termos Que ele Tarama Cacharama Agarra E oxal Eu balanço as mãos Assim E fala Jesus Que presença poderosa Que presença poderosa E aí começa a dizer O tal Que é chua Como é que é o Que é chua Olha aí Johnny Como é que é E eu pensei assim Meu Deus É o nome sobre todo nome É o nome sobre todo nome É o nome sobre todo nome Aí ele fizeram a pergunta A Lua Lodger O que fazer O que fazer O que fazer O que fazer É o nome sobre todo nome Desce o que aí Desce o que aí Aqui Aqui Olha que me disseram isso irmão Eu joguei as cadeiras brancas Pro lado Meu rosto prostou em terra E eu falava O que fazer O que fazer Fica aqui Fica aqui Fica aqui Fica aqui Fica aqui A presença dele é real 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 O que vai influenciar é o Senhor É o Espírito de Deus É a tua presença Em nome de Jesus Como agora, Senhor Sabe, entrega Coloca tua mão na cabeça e na tua mente Coloca aí agora Em nome de Jesus Pelo poder que há no sangue de Jesus Eu ministro sobre a tua vida Eu ordeno agora que a cidade é sequer Que os trígores Que aquilo que coloca na mente Caia por terra agora em nome de Jesus Em nome de Jesus Todos os irmãos do inferno Que tentavam o quadrasto da vida Que colocavam o ar na sua mente Eu te ordeno agora Sai! Em nome de Jesus Que apareça E que o teu nome cresça E que este lugar E que este lugar Que apareça E que o teu nome cresça